DJ 4F, DJ Gonzaga DJ do baile tá tocando e os memó machuca ela DJ do baile, toca aqui ela Do baile funk, toca, toca aqui ela Tô pirocada na tcheca novinha de cima pra baixo, de baixo pra cima Tô pirocada na tcheca novinha de cima pra baixo, de baixo pra cima 24 por 41, pois gato a bucetinha 24 por 48, pois gato a bucetinha Tô pirocada na tcheca novinha de cima pra baixo, de baixo pra cima Tô pirocada na tcheca novinha de cima pra baixo, de baixo pra cima De cima pra baixo, de baixo pra cima Tá passando mal piranha, toma pau Quer sentir da receita, do remédio, bate-down Apaga, apaga, buda, vai chupa tudo Vai cair de boca, o meu vero vai morrer Apaga, buda, cê vai chupa tanto Pensa, buda, caboclo que há de veludo Se ela curte balada, ela curte noitada Ela beija na boca em todas as festinhas Se brotar aqui na treta, tem que dar xerequinha Se brotar aqui na base, tem que dar xerequinha Mas se brotar aqui na treta, tem que dar xerequinha Se brotar aqui na base, tem que dar xerequinha O DJ do party vai comer só xerequinha O MC Saci vai comer só xerequinha Vai comer, vai comer, vai comer só xerequinha E aí Corpo